Luka da Feira, Herói ou Vilão do Sertão, um espetáculo onde eu apresento arte integrada em forma de teatro musicado, música, dança, capoeira, expressão teatral, banda de percussão fazendo uma reverência à música negra do período de 1807 até o período de 1949 quando o Luka da Feira foi enforcado, com elementos futuristas, onde eu represento o Luka do Futuro canto e toco algumas músicas falando coisas relacionadas ao período da escravatura esse espetáculo vai ocorrer no Centro de Cultura Amélia Morim no dia 2025 o espetáculo já tem três meses em cartaz, tentando apresentar para a cidade a cultura de um escravo quilombola do período que não é muito reconhecida e tentando resgatar e mostrar para as pessoas para que as pessoas tenham entendimento através do espetáculo o que foi Luka da Feira Herói, Vilão, cada um vai tirar sua conclusão assistindo o espetáculo